Vamos começar com o PET Matemática, que nos mostra o lado divertido dessa ciência. Nós temos todos os alunos que nós temos agora no PET são bolsistas. Nós temos cinco bolsistas agora e pretendemos fazer mais uma seleção assim que começar o próximo período ou já no máximo em outubro. Eu entrei como calouro aqui e eu não sabia de nada, meu fã. Então eu comecei a faculdade normal estudando e depois eu fui saber de projetos. Então eu conheci o PIBIC, por exemplo, e depois me falaram sobre o PET, que é o Programa de Educação Tutorial. E foi assim que eu conheci o PET, por meio dos alunos, dos meus veteranos, no caso. Quando eu estava no terceiro período, eu estava procurando um projeto para participar, o PIBIC, o PET, e eu conversei com o professor Raul, que ele era meu professor de uma das matérias, e ele me informou, olha, vou tutoriar o PET, vou abrir uma seleção, se você quiser fazer, pode fazer. Então foi assim, eu entrei com vários colegas meus, então foi assim que eu conheci. A iniciativa que eles têm é importantíssima. Eles têm iniciativa, eles não são alunos passivos. Eles passam por um processo de seleção muito rigoroso, tanto é que nessas últimas seleções, poucos alunos têm sido aprovados. Mas esse processo justamente é para que a gente tenha dentro do PET alunos, de fato, muito capazes de, porventura, fazerem uma pós-graduação, capazes de ajudar aqueles alunos de cálculo 1, álgebra, linha 1, cálculo 2, álgebra, linha 2, que estão entrando. Então, naturalmente, eles já vêm muito capazes, já vêm com uma iniciativa muito grande e torna muito fácil a convivência. O PET eu vejo como um lugar que a gente tem disponibilidade de crescer na pesquisa, crescer em conhecimento e, ao mesmo tempo, ajudar outros alunos que estejam dispostos a vir aqui a também crescer na pesquisa e em conhecimento de matemática. Nós temos contatos com pessoas, nós podemos estudar aqui dentro com outros alunos e a gente pode tirar dúvida entre si e a gente aprende. Como no mestrado aqui, que cada um tem sua sala e eles estudam juntos e acabam aprendendo ainda mais? O PET Cucinho tem me deixado feliz, porque eu noto que meus alunos do PET, quando chegam aqui falando nisso, eles chegam aqui contentes, eles gostam do trabalho que eles estão fazendo, gostam do fato de que... gostam de estar percebendo que estão conseguindo ajudar muita gente. É muito bom a gente conhecer os alunos, a gente pode ver a visão de cada pessoa sobre a faculdade, coisas do gênero, e a gente acaba aprendendo com as outras pessoas também. Quando a gente dá aula, a gente tira nossas próprias dúvidas lá no PET Cucinho, então é ótimo. Nós fizemos agora uma visita a uma escola na Zona Nordeste, vamos fazer mais outras duas nos próximos meses também. E isso é uma das atividades principais da gente também. A gente está tentando, digamos assim, divulgar a matemática, como ela é realmente, a gente precisa dizer para as pessoas o que de fato é a matemática. Existe um, digamos assim, uma ideia um pouco errada por aí, de que matemática é só continha. A gente tem que mudar um pouco esse tipo de coisa, é uma coisa um pouco mais filosófica do que computacional. Esse método é o seguinte, nós chamamos de estudo dirigido. Eu passo para eles uma série de questões sobre várias, digamos, sub-áreas da matemática. álgebra, geometria, análise, topologia e por aí vai. Eles têm que chegar a estudar essas questões para responder e estudar um assunto relativo a essas questões para expor sobre ele num momento futuro. Quando eles fazem isso, imediatamente eu já marco a, digamos, uma segunda fase e assim por diante até eles terminarem com um trabalho pronto para poder expor num evento. Com o trabalho aqui, com o tutor, com os colegas, eu consegui formar um trabalho mesmo, pode dizer que foi um trabalho fechado, e a gente conseguiu apresentar na semana da matemática. Então foi uma realização realmente para mim. Foi um evento, teve certificado, então foi bem importante. Aqui a gente trabalha com a monitoria, não é? Então a gente sempre vê pessoas aqui, a gente conversa com elas, tira dúvidas delas, tira nossas próprias dúvidas e a gente acaba fazendo amigas, digamos assim, sempre conversando com as mesmas pessoas que vêm tirar dúvidas diferentes e a gente acaba fazendo amizades e socializando um pouco com as pessoas. Tendo continuar na parte de pesquisa, né, da parte do TRIPEC é pesquisa, e posso dizer que já tem uma boa bagagem graças a esse projeto. Assim, também na parte de ensino, eu poderia, eu posso dizer que com o PET Corsinho, com outros projetos de monitoria, também já tem uma boa base. Então, eu posso dizer que esse, o PET, foi realmente o fundamento para qualquer um dos caminhos que eu quiser seguir no futuro. Foi aqui. Eu acho que estudar aqui com o pessoal do PET é muito bom. A gente se diverte, a gente tira brincadeira e a gente tira dúvidas até, a gente começa a divagar sobre qualquer coisa da matemática e acaba sendo muito divertido. Música Música Música